Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo, galera. No vídeo anterior aqui de Need for Speed Payback, de customizações, que eu trouxe pra vocês aqui um Nissan 180SX com aqueles kits da Rocket Bunny, beleza? E muitos aí de vocês pediram pra trazer aqui um GTR da Rocket Bunny, beleza? Então galera, não esquece de deixar aqui nos comentários também se tem algum outro carro que vocês queiram ver aqui fazendo a customização, tá? Pode ser da Rocket Bunny, pode ser da Liberty Walk, pode ser algum outro carro que você quer aí do seu gosto, beleza? Então deixa aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês, beleza? Então vamos lá galera, eu mexi nele aqui no motor já, tá? Eu já coloquei aqueles kits de... como é que fala? Aquelas cartas de retomada, eu já tava esquecendo, aquelas cartas de retomada nível 16, só pra dar aquele gás nele ele ficou com 1024 cavalos, velocidade final 346, 0 a 100, 2.10 segundos e 1 quarto de milha em 9 segundos aí, quase 10 segundos, beleza? Não tá tão rápido, também não tá tão fraco. Vamos lá então, a customização visual. Nem todas as peças, galera, vai ter da Rocket Bunny, tá? Então, algumas é que eu vou ter que improvisar. E esse lagzinho que vocês tão vendo aqui, ó, conforme eu vou passando aqui as peças e vai dando esse lag é o jogo, tipo, não é meu videogame, é o jogo, é o... não sei o que eu faço eu já tentei de várias formas tirar esse lagzinho dele chato, mas não tem como, eu não consegui. Bom, aqui no capô, galera, eu vou deixar o capô original mesmo, porque eu vou colocar um design dele depois da... Ah, eu vou ter que colocar o design da Liberty Walk. E agora, hein? O design que eu ia colocar dele é da Liberty Walk. E... O que o escritor me pediu foi da Rocket Bunny. Assim, eu vou colocar o kit da Rocket, tá? Vai ficar uma gambiarra, vai ficar um negócio meio estranho, mas eu vou colocar o kitzinho da Rocket, tá? E eu vou colocar o design da Liberty Walk. Vamos ver como é que vai ficar isso. Caso contrário, eu mudo lá o design, tá? Coloca um outro design. Aqui, ó. Rocket. Vamos ver aqui o divisor. Tem? Ó, divisor não tem. Tem da Bin Supra. Mas também muda tudo. Então, deixa eu ver. Eu posso deixar o original mesmo, né? Eu vou deixar o original mesmo, que já tá, né? Aqui já foi. Vamos dar aqui a luz. Vou deixar uma luz escura ou azulzona, hein? Eu vou deixar escura, vai. Eu vou deixar escurona, galera. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Beleza? Nossa, o pneu aqui deu uma bugada. Mas beleza, né? A ceia lateral da Rocket também. Vou colocar todo o kit, tá? Da Rocket. Eu, particularmente, galera, não gosto. Eu não gosto desse kit da Rocket. Eu prefiro da Liberty Walk. Tá? Mas, o escritor me pediu aí, então, vai lá. Ó, a luz toda pretona. Tanto a dianteira quanto a traseira. Para-choque não tem, tá? Da Liberty Walk, nem da Rocket Bunny. Então, eu vou ter que improvisar. Eu vou colocar esse daqui, ó. Tem esse e tem esse. Esse aqui lembra bem o para-choque. Lembra não, né? Esse aqui é o para-choque do Black Edition. E agora? Tem esse da Ben Supra, que é bonito também. Vamos colocar o da Ben Supra. Vamos ver como é que vai ficar. Mas ficou meio estranho. Eu acho, né? Quando eu colocar o Aerofólio. Mas, vamos ver. Ó. Da Rocket. Tem, eu achei que não ia ter da Rocket, mas tem. Aqui os escapes. Eu não sei qual que eu coloco. Tem esse aqui, que é monstrão, hein? Não, não. Vou colocar esse aqui, galera. Cadê? É esse aqui, ó. Esse aqui eu curti. Monstrão. O Aerofólio. Tem a tampa também do porta-mala. Mas, eu não vou colocar, não. Vamos ver o Aerofólio. Aqui, ó. Da Rocket. Vou colocar da Rocket. Ficou até que legal. Achei que ia ficar estranho essa traseira aqui, mas ficou até que legal. Aquele negócio de som eu não vou colocar. Faltou retrovisorzinho aqui. Que não tem. Lógico, da Rocket. Mas, eu vou colocar esse daqui fininho da Ghost. Tá? E aqui, agora vamos colocar uns pneuzinhos da Toyo nele. Ficou meio bugado. Mas, acho que é por causa da roda. Eu não sei. Vamos ver. Vamos trocar essa roda aqui, ó. Disco de freio. Vou colocar esse disco aqui. Cadê? Pra mim, é ruim. Porque tem uma luz na cara. Eu não consigo enxergar. Que é isso aqui, ó. E a tela tá meio escura. Aqui, ó. Rodas. Mas é difícil achar uma rodinha legal pra ele. E o pneu tá zoado, hein. Vou falar pra você. O pneu tá ruim. O pneu aí tá todo deformado. Aí, ó. Voltou normal. Ah, algumas rodas ele dá aquele bug. Bom, vamos lá. Pra ficar uma roda bacana aqui nele, tem que ser aquelas rodas lá do final. Queria colocar uma taluda, né. Uma com tala. Mas, não tem como aumentar o tamanho. Aí, fica estranho. Fica muito feio. Eu queria colocar umas taludinhas nele. Ia ficar muito louco. Deixa eu ver. Aqui, até que já fica legal. Tá vendo? Muda um pouco o tamanho. Mas, sei lá, galera. Eu não sei. Realmente, não sei. Cadê? Ele tá chegando. Eu sei que tá chegando. Ih, eu passei. Eu passei e nem notei. Mas, ó. Eu queria colocar... Ah, isso aqui fica legal, hein, galera. Isso aqui fica grande, até. Vou colocar isso aqui da Work, vai. Essa é a estrela. Mas, não tem como aumentar o tamanho. Quer ver, ó. Aí, só pra me contrariar. Tá vendo? Não tem como aumentar o tamanho. Vai ficar assim mesmo. Eu vou mudar a cor dela lá na frente. Eu vou deixar essa pinça mesmo da Nissan. E vamos colocar aqui a mesma na roda dianteira. Colocar o pneu da Toyo. Esse pneu tá meio bugado, deformado, galera. Mas, creio eu, quando a gente for lá pra fora. Lá pra mostrar pra vocês o carro. Ele vai ficar melhor. Eu creio que ele vai dar aquela renderizada melhor. Eu não sei, galera, o que acontece com esse Need for Speed no meu console. Ele ficou uma porcaria, mano. Ele não era assim. Ele não travava. E uma outra coisa que eu também notei é que não é todos os carros que ele trava. Tipo, eu tava mexendo no qual carro que eu tava mexendo. Acho que era uma Lamborghini que eu tava mexendo. E não tava travando. Tipo, eu tava indo tranquilo. Não tava travando. E aí, alguns carros como esse aqui, ó. Trava. Dá tipo uns lagzinhos. Ixi, mano. Aqui vai ficar uma roda bem pequena, hein. Se não der pra aumentar. Ó, não dá pra aumentar. Ficou muito pequenininha. Quer ver? Olha isso, mano. Ficou bem pequenininha. É, vamos lá então. Vamos mudar a cor dela aqui. Fazer o quê? Aqui é o meio dela. Eu vou deixar um pouquinho cinza. Assim, ó. Deixar. Cadê? Assim. Suavidade só um pouquinho. Sem resina. Aplicar entre as rodas. E a borda. Deixar uma bordinha clara. Opa. Vem aqui. Aqui. Metallica. Aumenta um pouco a sua suavidade. E o brilho, né. Tem que deixar um pouco mais com brilho isso aqui. Aí. Aplique em todas as rodas. Pra mim, já tá ficando legal já. Colocar a rodinha meio escura mesmo. Pra combinar com as lanternas. Que é escura. E eu vou colocar o design da Liberty Walk. Pra ver como é que vai ficar. Falta alguma coisa? Deixa eu ver. É. Vamos ver aqui o capô, né. Falei pra vocês que quer ver o capô depois. É. Não. O capô vai ficar todos esses capôs aqui. É de fibra. Deixa eu ver se tem algum que não é. Porque é isso aqui. Não é. Vou colocar esse. Vou colocar esse. Beleza. Agora vamos dar aquela rebaixadinha. Já tá rebaixado. Beleza. Vou negativar as rodas, galera. Porque eu quero ver ele rebaixadinho. Só que a dianteira tá bem negativada, né. Não. Deixa assim, ó. Deixa normal. Só a traseira mesmo. E aqui. Vou colocar o design da Liberty Walk. Cadê? Aqui, ó. Já tava aqui já. Volta. Ué, cadê? Por que não foi? Vamos voltar de novo. Hum? Ué, não sei por que que não foi. Mas é esse daqui, ó. Falha ao realizar. Por quê? Não tô entendendo. Todos os exteriores em alta. Mais recente. Mais populares. Ué, meu exterior sumiu. Bom, eu já volto aqui com vocês. Aí, galera, ó. É esse design aqui que eu coloquei nele. É da Liberty Walk. Deixa eu ver se não tem um... Eu acho que se eu não tô enganado. Mas creio que sim. Que é da Liberty Walk. Tô e o... Ou eu tô enganado? Eu não sei. Deixa aqui nos comentários, galera. Mas eu tenho quase certeza que isso aqui é da Liberty Walk. Beleza? Bom, eu vou colocar uma suspensão nele a ar. Só que eu tenho que tirar de um outro carro. E eu já mostro pra vocês como é que vai ficar o carro lá fora na rua. Beleza? Então, rapidinho. Um segundinho. Ó, é uma pena que está, né? De noite. Não dá pra vocês verem direitinho aí os detalhes do design. Tá? Deixa eu ver se eu consigo levar esse carro pra um posto. Eu vou levar esse carro pra um posto aqui, ó. Melhor. Pra vocês verem direitinho, né? Com uma luz aí. Pra vocês verem todos os detalhes do design. Tá? E claro, né? Dá aquela rebaixadinha básica. Eu coloquei suspensão ar nele. Quero ver aí como é que ele vai ficar abaixo. Já montei esse carro pra corrida, mas pra drift nunca. Ficou bem zoado ali atrás, hein? Aqueles pneuzinho fininho. Mas beleza. Vamos lá então. Vamos rebaixar ele aqui, ó. Opa. Rebaixou bem até, hein? Ó. É. Rebaixou até que legal. Não ficou tão zoado assim, não. A interna clarinha, mano. A interna desse carro é bem bonita. Mas enfim, ó. Vamos mostrar pra vocês aqui no modo foto os detalhes desse design, tá? Eu tenho quase certeza, galera, que é da Rocket Bunny. Tá? Esse design. Ou, da Liberty Walk. Eu tenho quase certeza. Se eu tiver errado, comenta aqui embaixo pra me saber, tá? Mas eu acho esse design muito bonito. Tem diversas cores nesse design aqui. Tem cinza, tem branco, tem esse azul. Ou é roxo isso aqui, eu não sei. Eu sou meio daltônico, tá? Então, me desculpem. Mas tem diversas cores esse design aqui. Eu curto muito. Então, eu quis trazer pra vocês esse Skyline com esse design aqui, tá? É uma pena que não ficou do jeito que eu gostaria, né? As rodas, ele é o tamanho da roda. A largura do pneu que ficou bem fininha, mano. Olha isso. Que feio. Ficou muito estranho mesmo, né? Alguns detalhes aí ficou zoadinho mesmo. Eu já peço desculpas desde já. Mas é o que eu gostaria de saber de vocês aí. O que vocês acharam. Qual a sua nota aí de 0 a 10. Pra esse carro aqui, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim saber. E galera, se tem algum carro que vocês queiram ver aqui eu montando, fazendo a customização. Pode ser de um carro que tenha Liberty Walkie ou não. Que tenha Rocket Bunny. Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Assim como eu trouxe desse Skyline aqui. E é nóis, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aí pra mim. Que vai me ajudar demais, demorou? Se não é esquecido no canal ainda já. Se inscreva. Tem vídeos novos todos os dias. E eu, Branesa, um grande abraço. Valeu e fui! E eu, Branesa, um grande abraço. 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 Tchau.